Encontramos o diabo. O diabo é a união de todas as más intenções e os atos perversos dos seres humanos, vivos e mortos, que se realimentam em vibrações negativas, e por isso podem se condensar e criar formas. Percebam a sequência das informações na investigação. Contribua com o Caça Fantasmas Brasil comprando o livro Caça Fantasmas Brasileiros da editora Planeta, com 30 casos resolvidos e informações inéditas sobre as investigações. E entenda por que estamos relacionados entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Você encontra o livro nas melhores livrarias de sua cidade. Você não tem entendência católica? Sim. Então vamos todos nos cantar aqui. Pai, nós que estai nos céus, santificados, serão vosso nome. Venha-nos o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, vamos ao céu. Com nós, cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não desviste cair em tentação. Com o filho da freirinha, o que gozaram hoje. Ah, da freirinha. La morra. Em nome de Jesus. Que todos os perdão, que todos nós, tanto vivos como mortos, sejamos perdoados. Amém. Não é uma afronta. Não é uma afronta. Só uma identificação. Eu venho, tenho respeito. Se você quiser se comunicar, não vou julgar, não vou ter esse medo, esse favor. Mas daqui pra cá eu começo a senti-lo. Já é um bom. Olha o cheiro de novo. Pode ser um bicho por aqui, né? Não, não é bicho. Isso não é cheiro. Eu sei o limite. Vocês estão sentindo? Tá sentindo agora? Foi embora. É uma onda de cheiro que vem e volta. Quer se comunicar através dos aparelhos? Sim, tocou aqui, né? Eu vou te ligar contigo. Salve. Foi embora. Porque, sabe, não é pra vocês. Eu tô falando. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Às vezes, as energias, os homens comandam pro mal. E dão nomes a vocês. E fazem barganha com vocês. E vocês não precisam disso. Vocês precisam se transformar em coisa. Não deixe ninguém jogar, usar 15. Não, vamos falar. E 11. Não permitam ser dominados por homens, por conveniências, ou de religiões, ou trocas. Vocês transmutem, vão em paz. Não façam isso. Não precisa amedrontar. Não precisa nada. Fica bonitinho. Olha aqui, ó. Pode se comunicar assim só pelo aparelho. Só por 13 graus, ó. Né? Numa paz. No amor. Não precisa assustar com esse cheiro exalado. Né? Pra quê, Kikinho? Hum? Vai em paz. Lá em cima existe uma vibração maior. Se você for arrependido, você vai se organizar. Certo? Hum? Tá bom, amadinho? Em nome de Jesus, eu amo todos. 16. Tá oscilando muito a temperatura, João. Quer isso, mamão, que te ajude a pegar alguma... A gente vai o quê? Vai indo de mansinho. Então pega aquela lá. Vamos saindo de mansinho, com respeito. O mesmo respeito que nós tivemos. Nossa Senhora. É... Eu acho que eu gravei. Nossa Senhora. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Só sei dizer que vou te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Salve. Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Eu acho que eu consegui uma imagem aqui, João. É? Aham. Eu queria tirar... Chega até lá, mas eu não ganhei permissão. Mas a imagem eu acho que pegamos. Vamos mesmo, pai? Vamos. Vamos fora e a gente dá uma gravada de novo. Sabe? Porque... Ah... 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 Eu não gosto quando você... Estou lançando arrependimento. Vai ficar... Não dá medo pra gente. Eu não estou... Estou aprontando. Estou calmo. É da frente, vai da frente. Estou quieto. Vamos. Vamos. A gente precisa arrumar de volta. Tomar aqui de fora, avô? Posso botar aqui? Aqui é como se ele estivesse preso aí dentro. O limite. Tchau. Não, João. Eles não estão presos. É o limite. Se conseguissem se comunicar só com o termômetro. Está pesado. Aqui, olha. 11 graus, olha. Está pesado pra ti, amigo. O que é que você quer? Hein? Você quer mais oração? Olha, perdão. Eu não sei nem por que você está te perdoando, mas eu acredito. Ó, 10 graus. É. Se você quer perdão, vou pedir que Jesus te perdoe. Que Deus te perdoe. Está aí na frente? Está aqui. Está aqui na nossa frente. Está nos acompanhando. Oito. Salve, amigo. Isso. Vamos conversar. Se você está precisando, vamos conversar. Tá? Não precisa querer nos assustar. Você quer perdão? Cristo perdoa. Deus perdoa. Você quer uma oração? A gente já deu. Está amadinho. É, Kikinho. Olha. Ele consegue... Ele está tão, coitadinho, atrapalhado que só com o termômetro. Só sobre temperatura. Olha. 7 graus. 7 graus. Está bem próximo de nós. Qualquer reação vocês falem, tá? Então fica parado aí. É isso, doutor. 5? Se ele está... 5.6. Não está 5.6, né? Está? Não, não. Agora é 19? É. Olha aí, Rossa. 14? Fica parado no lugar, Rossa. Fica mexendo. Cada vez que tu mexe, eu te perco com a câmera. 11? Eu estou medindo aonde ele se movimenta, Rossa. Ele está se movimentando. Se fosse o vento, não oscilaria tanto, né, Rossa? Olha. 19? 19? 18? Vamos ver o mesmo vento. Não, não é vento, não. Isso aqui é... É esse. Você está na sua frente. Está mesmo. Está na minha frente. Eu acho que eu consegui gravar. O vento está forte agora, né? O vento está forte agora, né? Aquela hora estava com sete. Não, fez 5.6, Rossa. 5.6. Não é o vento. Não é o vento. Então, o que você quer que a gente vá... O senhor quer? Amigo, com todo o respeito. Com todo o respeito que eu tenho a tudo e todos os tipos de energia. Você não é isso. Deram para você esse nome. Vamos... Tudo bem, tudo bem. Não faça isso comigo. Não faça isso. Você não é isso. Deram para você esse nome. De jeito e maneira. Que nome, Rossa? Não vou dizer. Eu acredito que todos nós temos o direito de errar e acertar. E se você errou em vida, vamos acertar depois de mortos. Não aceitando registros, nomes e oferendas. Em nome de Jesus. Primeira vez que eu passo por isso. Eu não sei. Depois eu vou contar. Eu não sei. Não, depois eu vou falar. Tá, querida? Jão, 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 Jão. Peraí. Então... Eu penso em família, tá? Penso em árvore. Penso em tomar banho no rio, tá? Uma praia. Uma praia. Andar no mato. Tá, Madibs? Vamos pensar em coisas... Tá? Vamos pensar em 14 graus. Vamos pensar em coisas boas. Eu vou pensar... Eu vou pensar... Eu vou pensar no rosário, que é o meu protetor. Vou pensar na... Sentar lá na minha... Vou pensar nas minhas florzinhas. São tão bonitinhas minhas florzinhas. Isso. Sente, sente. Sente quanta coisa boa a gente tá exalando. Tá, Madib? Isso. Vamos olhar pra árvore. Olha que linda essa florzinha. O mato. O verde. O ar que um dia você respirou. A terra que um dia você pisou. Que te... É... É... Isso. São coisas boas. O vento. O vento pra dentro do nosso rosto. Olha que delícia. O ar puro. A vaquinha. Que o João ficou pensando... Eu pensei que era um cachorro. Olha quanta coisa boa nós podemos exalar. Né, Madinhos? É, Madinha. Amadinho. Isso, isso é a transformação. Não deixe os outros te rotularem. Eu digo uma coisa pra você. Por isso que eu não tenho o seu guardião aqui. Uau! O seu guardião é o seu espaço. O seu guardião é o seu espaço. O seu território. Pra que isso aqui... O que está acontecendo hoje não aconteça. O seu guardião. Volte e tome o seu lugar. Tá, Madô? Eu sei que o senhor vai tomar o seu lugar. Por isso que a gente tá... Por isso que a gente tá... Tá pensando coisa boa. Olha esse vento no rosto. Olha que coisa mais lindinha essa florzinha. Olha. Olha que coisa mais lindinha as florzinhas. Elas têm vida. Elas têm um ciclo. E elas aceitam o ciclo da vida. Vamos nós aceitar o nosso ciclo sem que as pessoas nos digam como manter esse ciclo. Certo? Então tá. João, eu acho que... Não gravo o que eu vou fazer, tá? Não grava, Madô. Ah, João. Ah, João. A hora do pátio da minha mãe eu quase morri. Então no quase morrer eu fiquei com as duas sintonias, a vida e a morte. Então na hora que qualquer coisa eu corro risco, seja de que forma o acidente, tudo, ela me avisa. Ou qualquer outro tipo de risco ela entra pra me proteger. Então quando eu nasci eu fiquei entre a vida e a morte. Então eu tenho vulgarmente dito o anjo da vida e o anjo da morte na mesma forma de proteção. Por isso que eu chamo ela sem problema nenhum. Ela é minha... sempre foi a minha... Até os acidentes que nós vamos ter é avisado. Teve um que nós quase entramos. Então ela é a proteção. Só pra vocês não se preocuparem, por isso que eu chamei ela de... a minha amiga. Agora nós vamos colocar um fato. Se você quiser cravar, eu acredito... Seria uma boa alerta. Todo cemitério tem um guardião. Todo. A hora que tu entra, tu sauda, geralmente os aparelhos tocam ou tu tem uma sensação. Esse cemitério não tinha um guardião. Isso é uma coisa que já me deixou meio arisca. Mas eu pensei que com o tempo o guardião viesse. Porque às vezes eles atrasam um pouquinho na sintonia. Eu achei estranho. E o que aconteceu? Aí pra você que acha que pegar um aparelhinho e sair caçar fantasma. Ou eu tô toda arrepiado. Isso, pra nós, foi uma forma de, até pra nós, prestarmos muita atenção. Porque se você entra num lugar que não tem uma clareza do que está do outro lado, você pode fazer tudo o que quiser da sua vida. A responsabilidade é sua. Mas pegar um equipamento e dizer, ai, eu tô toda arrepiada. Gente, a experiência hoje, eu não quis falar lá pra não assustar. Foi muito macabra. Tanto é que quando a energia não conseguiu se manifestar nos aparelhos, era só na temperatura. Era tipo um bafo. Ela vinha e voltava. Tu viu o cheiro que tu pegou? Tu pode traduzir esse cheiro? Na mesma hora, eu senti. Eu só não quero dizer pra não te influenciar. Não sei, Rosa, é uma carniça, assim. Carniça. Carniça de... Mas não carniça de animal. Pelo cheiro não era carniça de animal. Era um cheiro de carniça de outra coisa. E aquela energia, ela se apresentou como uma coisa que eu não tenho muita... Eu não falo, não acredito. Eu sou o diabo. A hora que aquilo disse o João, eu... Sabe, eu tive uma sensação de, assim, minha força. É um teste violento pra mim. Porque pra mim o diabo nada mais é que uma pessoa do mal. E aquilo veio com todo o cheiro. Ela veio com toda... Por isso que eu disse, tomara que eu tenha gravado. Com toda a imagem. Aí eu segurei. Porque assim, naquela hora, olha, se tem medo, tu dá abertura do... Da junção, né? Do contato. Aí eu comecei a perceber. E aí, amigos. Eu senti. De fato. Algo muito, muito pacífico comigo. Algo que só sabia falar em amor de incompreensão. Em paz, em perdão. Porque talvez a Rosa Maria não tivesse estrutura pra segurar aquilo ali. Eu senti, sabe, João, como se eu tivesse sido abraçada por uma força. E começou a falar em amor, em paz. Dando pra que o homem faz o que o homem faz trabalho, o homem faz oferenda. E as energias vão se transformando na manipulação dos humanos, dos homens. Então, aquela energia foi tão manipulada... Sim, a maldade da vida das pessoas e das intenções dos vivos vai transformando essas energias... Transformou aquela. Aquela ali. Aquela ali. Transformou aquela ali. Numa imagem que o homem fala. Nós falamos, o homem é o diabo. E aquilo, ela foi absorvendo aquela sensação. E nada mais era, João, do que uma energia. A hora que o ouviu... Era um espírito? Era uma energia. Acredito eu, mas que era o seu guardião transformado. Transformaram o guardião do cemitério em... Uma energia pesada. Então, quando a gente começou a falar... Eu senti plenamente em amor, em paz, em natureza, que a gente foi passando aquela... Aquela energia que eu pedi para todos passarem. Aquela energia, ele foi... Ele foi se dissolvendo. Aquela energia se dissolviu daquela... Daquilo que o homem rotulou. Por isso que eu não tinha o guardião. Para mim foi uma experiência. Foi uma experiência que vos digo. Não entre no cemitério com maus pensamentos. Ou com uma índole ou um desejo de prejudicar alguém. Porque você vai, além de se prejudicar, vai prejudicar os guardiões que estão no cemitério. Ou algum espírito que precisa de alguma coisa. E vem a barganha. O que eu quero dizer? Que as pessoas dizem que eu não quero... Que eu não quero competição. Que eu não quero me associar a ninguém. Gente, não é que eu não quero... A responsabilidade é tão grande. Queridos, não brinquem com o sobrenatural. Porque se você se deparar com o que eu me deparei... Eu não sei, hein? Gente, eu tenho no mínimo 50 anos nessa área. Vivendo e sentindo. E a sensitiva sentiu e não segurou a peteca. A vidente teve que estar de cara com aquilo. E teve que vir algo muito bom, muito amoroso, muito querido. Para que nenhum de nós se desequilibrasse. Para que nenhum de nós transformasse o medo em uma carga negativa. Para que aquela energia se realimentasse do nosso medo. Então, é uma experiência muito, muito, muito... É aquela história, eu vou parar para pensar? Vou, mas não vou parar de fazer o que eu faço. Porque é assim que eu mostro para vocês o sobrenatural. Não dando xilique ou fazendo qualquer outra coisa. Mostrando. Lamentavelmente, um guardião... Estava se transformando em uma energia negativa. Conseguiu... A morte, a energia da morte, conseguiu transmutar isso? Nós. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Porque, de uma forma, foi algum humano que fez essa merda, né, João? Ou foi lá desejando, com raiva, esplaguejando porque morreu alguém da família. Porque acontece muito. As pessoas, às vezes, ficam cobrando, esplaguejando, tirando a... No desabafo, mas tão destrutivo, que... O guardião. Mas eu acredito que nós todos fizemos algo muito importante hoje. Cuidado, amigos. Cuidado. Aí, Rosa. É isso. O programa Caça Fantasma é para mostrar os perigos e a postura que nós temos que ter com o sobrenatural. E é muita resposta. E uma coisa eu também vou dizer. Sobrenatural está predominando. Ou você vai para ele com respeito e postura, ou você recua e vai seguir a vida catando piolho ali na esquina. Pega o aparelhinho e vai catar piolho. Porque é muito perigoso. Hoje eu vi. Olha a gente que tinha. Além desses oito anos, a gente já trabalhava nessa área. Hoje eu vi um perigo muito grande. A sorte é que todas as pessoas que estavam comigo eram pessoas de índole boa. Porque se um de nós estivéssemos indo, índole ruim, vocês iam ver o que... Nós não estávamos aqui conversando com vocês. Sabe por quê? Porque alguém tinha surtado. Nós estávamos no hospital cuidando de alguém. Aí é que a gente tem que ver, quando a gente diz... Quem vai gravar conosco? São índoles, são medos muito exagerados que pode abrir porta. São aquele é o barro para ver. Faça. Se você quiser fazer o seu caça-atratasmo, faça. Mas pregue-se de bem atenção. E é de uma pessoa de 68 anos. E é de uma vidente que... Eu posso não ser das melhores, mas eu dou para o gasto. E eu tenho muito cuidado. Às vezes eu não presto os vivos. Não tenho muito respeito por determinados vivos. Agora, pelo sobrenatural... Eu tenho respeito, tenho compromisso e qualquer energia que foi transmutada negativamente pelo homem, eu vou fazer de tudo para ajudar. Olha, gente, eu vou parar. Ah, vou... E hoje eu comprei um rosário... daquele... A Pereira, como funciona aquela feirinha? Que coisa, né? A Lomba. A Lomba. A Lomba, 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 a Lomba. E... Obrigado, senhor. Ok, mais um episódio da Expedição Caça Fantasma pela região sul. Boa noite. Obrigado. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeito com o sobrenatural. Sem julgar nem afrontar.